Música Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai Informa, a foi em encontro com o líder bancário da Cira, cada semana que o Parlamento Nacional se ele começar o fundo da Comissão Anticorrupção, que o governo da Cira propõe o ano. A minha cara tem, hoje eu me decidi, vai a tua prova ou for baixa e a segunda ou terça-feira ou em maio. Claro que a prioridade é uma lei CAC, não é lei CAC, o comissário CAC tem que ir ali e a bancada de servos concorda nesse aspecto. Segundo, seções normais, relatórios, não tem que aprova, vai ir a deputado de fiscalização, não é lei CAC, sai para o rei e o rei, não tem que aprova a agenda, vai debater na próxima ou terça-feira. E o que é o que é o que é o que é a segunda ou terça-feira? Segunda-feira, porque é urgente e a bancada, o que é o que é o que é o que é a primeira, é que vai cumprir para o comissário. Antes, o oitavo governo constitucional propõe o ex-procurador-geral José da Costa Simenez, para o Parlamento, mas o deputado de Cira aconselho que hala votação da proposta de Fere tamo deputado Cira de Bepresente, a prensa e corum. Zuanico Vicente, Mario Ferreira, Zeman.